Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar Junto ao plano de Deus eu vou ficar E me ver pra sempre, sempre ali Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar Os seus olhos jamais me dão chorar Pois eternamente serei feliz Serei feliz na cidade de Deus Cidade de Deus